No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com a cientista política, professora da PUC-São Paulo, professora Rosemary Segurado. Bem-vinda, professora, mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Tudo bem, você. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Alegria tê-la mais uma vez conosco e a gente vai falar sobre o governo Lula, a formação dessa frente ampla de partidos. A gente acabou de acompanhar informações sobre os novos nomes para o Ministério de Luiz Inácio Lula da Silva. Até o momento são 21 nomes que vão compor o governo de Lula a partir do dia 1º. E, além de petistas, o presidente eleito também indicou pessoas ligadas ao PSB, PSOL, PCdoB. E aí fica aquela expectativa. Será que teremos representantes também do Rede Sustentabilidade e do MDB? Como é que a senhora está avaliando a formação desse ministério com relação aos partidos políticos que dão apoio ao governo de Lula? Olha, eu acho que assim, a gente tem acompanhado, né? Primeiro, eu queria chamar a atenção pela fotografia, poderíamos dizer, desse ministério, né? Então, estávamos acostumados a ver, desde o governo Temer, governo Bolsonaro, um ministério com homens brancos ricos. E aqui a diversidade começa a aparecer, a ter mulheres, a ter negros, a ter nordestinos, ou seja, a expressar o que é o povo brasileiro. Então, eu acho que essa é uma coisa importante da diversidade. Além disso, eu acho que também tem a questão técnica e a trajetória de cada um desses ministros anunciados em cada uma das pastas. Então, uma trajetória que demonstra um conhecimento, um acompanhamento e uma construção, em muitos casos, das áreas que vão coordenar. E, além disso, eu acho que nós temos ouvido pela imprensa, pela grande imprensa, uma cobrança, né? Cadê a Frente Ampla e acho que a Frente Ampla também está se configurando. E eu tendo a ver que aquilo que o presidente Lula disse, essa frente não é só para ganhar, é para governar, entendendo que o processo de reconstrução nacional, ele necessita desse conjunto de forças políticas que foi capaz de derrotar a extrema-direita e Bolsonaro. Me desculpem. E agora estarão à frente desse mistério. A gente está conversando com a professora Rosiveira. Imagina, professora, é perfeitamente normal que isso aconteça. Se a senhora quiser parar, tomar uma aguinha, fica à vontade. Eu quero falar também com a senhora sobre essa questão, né? A gente tem ouvido a grande mídia tentar fazer uma intriga, né? Vou falar dessa forma para a gente não dizer fofoca. Entre o governo do presidente Lula, que ainda nem tomou posse, e setores do MDB e do Rede Sustentabilidade, tentando já colocar a questão da Simone Tebbit e da Marina Silva como pivôs de uma possível crise que possa ser anunciada ou ser formada antes do início do mandato do governo de Lula, já dizendo que Tebbit, no caso, porque não foi indicada para o Ministério do Desenvolvimento Social e foi entregue ao ex-governador Wellington Dias, porque não foi feito isso, porque ainda não anunciaram Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. Como é que a senhora avalia essa situação? O MDB, ele tem esse direito de cobrar um ministério específico para Simone Tebbit? Ou o presidente Lula tem toda a razão? É ele que comanda? É ele que vai definir qual é a pasta que vai ser dada a cada um dos partidos que fazem parte da sua frente de apoio? Eu acho que essa questão é excelente e gosto do termo intriga, né? Porque, na verdade, quando setores da grande imprensa fazem isso, fazem em nome daquelas forças políticas que eles representam. Nós vimos isso, por exemplo, em relação ao Ministério da Fazenda, né? As indicações do campo econômico tentando mostrar que Fernando Haddad, por exemplo, não teria qualificação para isso, né? E, assim, acho que Fernando Haddad, mais do que qualificado para esse cargo, é o nome adequado e ideal para recompor esse ministério, essa área econômica que foi desmantelada por Paulo Guedes, né? À frente aí desse projeto neoliberal que ele implantou ao longo dos seus anos do ministério. Então, eu acho que, assim, tirando a intriga, o que eu acho que é importante para nós? Primeiro, vamos falar, é óbvio, o Ministério do Desenvolvimento Social, ele é um ministério que, pela necessidade de recompor as políticas públicas e sociais que foram destruídas no governo Bolsonaro, já começaram a ser destruídas desde o golpe à ex-presidenta Dilma Rousseff, né? E o Wellington Dias, acho que talvez não tivéssemos um nome mais adequado, porque um governador de um Estado que nós sabemos que enfrentou e enfrenta muitas dificuldades nessa área, um ex-governador muitíssimo bem avaliado, com sensibilidade social e política para estar à frente dessa pasta e reafirmar uma das marcas do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que talvez uma coisa que seja importante a gente chamar a atenção é que, assim, é uma frente ampla, é, é uma frente ampla, mas é uma frente ampla capitaneada por Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Partido dos Trabalhadores, que esteve à frente da resistência a todos esses desmandos que ocorrem desde o golpe de 2016. Então, me parece que questionar o Wellington Dias é, no mínimo, no mínimo, não olhar e não querer dar um foco para isso. E aí, claro, né? Então, vamos lá. Quais as credenciais que Simone Tebbit teria para ocupar essa pasta? E não é que ela não tenha outras credenciais, tem e tem muitas, né? importantes, mas acho que o Ministério do Desenvolvimento Social, com essa perspectiva de reconstrução das políticas públicas, das políticas sociais, tem que estar à frente de alguém que já tem uma trajetória nesse campo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que é evidente, e não temos como ignorar, o papel que a Simone Tebbit teve durante o segundo turno das eleições. De início, já, quando saem os resultados, ela se coloca e faz campanha, e eu acho que isso foi muito importante. Mas eu também gostaria de voltar um pouco aqui, quer dizer assim, antes do primeiro turno, cobramos muito de Ciro Gomes, se não iria aderir, porque era possível que a vitória tivesse sido dada no primeiro turno, ao presidente Lula, era bem possível, e esses que tentaram emplacar uma suposta terceira via criada por setores liberais e por parte da grande mídia, então, assim, Simone Tebbit também poderia ter feito isso, e digo mais, se tivéssemos ganhado no primeiro turno, se o presidente Lula tivesse ganhado as eleições no primeiro turno, certamente não teríamos arrastado o que foi esse processo do primeiro ao segundo turno, que muito nos custa até hoje, com aqueles que não aceitam a derrota, aqueles que promovem atos antidemocráticos e não aceitam o resultado das eleições. Então, acho que é importante reconhecer o papel da Tebbit? Sim, é importante, né? Ela pode fazer parte dessa composição do governo Lula? Eu acho que ela tem alguns méritos. Agora, é prerrogativa do presidente essa escolha, e isso ninguém pode tirar dele, ele tem ouvido, ouviu todos os setores, partidos, aí, nesse momento de transição, Então, acho que assim, vamos deixar essas intrigas para aqueles que querem, vamos olhar que projeto cada um desses ministros já está na cabeça para começar a implantar a partir de 1º de janeiro, porque teremos muito trabalho, muito, muito trabalho para reconstruir o estrago feito pelo governo Bolsonaro. A gente está conversando com a professora Rosemary Segurante, Cientista Política, professora da PUC São Paulo. Resta a gente falar, então, das 16 nomeações que ainda faltam ser feitas. Lula afirmou que serão 37 ministérios, e aí eu quero retomar com a senhora a questão do meio ambiente. A expectativa era grande quando o presidente Lula participou da COP27 que já fosse anunciado o nome, por exemplo, de Marina Silva como futura ministra do meio ambiente. Esse anúncio não aconteceu, também não aconteceu ontem, fica a expectativa para a próxima terça-feira quando o Lula diz que fará o anúncio dos 16 ministérios restantes para o seu governo. Como é que a senhora avalia essa expectativa? É claro, eu acho que uma das coisas que eu queria chamar a atenção em relação a essa expectativa é que ela é em relação a uma das áreas, talvez das mais sensíveis do ponto de vista não só do Brasil, mas de uma geopolítica global pela temática que ela traz. Então, a questão climática, a questão ambiental, ela é uma questão hoje central no planeta, e eu acho que as atenções do campo internacional em relação a essa temática, elas, claro, redobram o cuidado dessa escolha para que seja a pessoa mais adequada a vir a ocupar esse cargo. Certamente, a Marina Silva tem uma trajetória importantíssima nesse campo ambiental, inquestionável, é uma figura pública nessa geopolítica global e ocupará algum lugar dentro dessa temática. Há uma discussão dessa autoridade nacional da questão climática e ambiental, que me parece muito interessante. Não sei se isso será criado, mas essa é uma das possibilidades para fazer uma articulação não só com relação ao Ministério do Meio Ambiente, mas com relação a toda uma transversalidade do governo numa articulação, num diálogo com várias pastas. Pensando que a questão ambiental ela vai estar relacionada à agricultura, vai, quer dizer assim, como é que nós não vamos ter diálogo para frear desmatamento ou para diminuição do uso indiscriminado de agrotóxicos e outras tantas questões sem dialogar com, por exemplo, a agricultura, ou uma série de outros campos importantes. Então, me parece que o peso dessa decisão tem a ver com o peso da importância dessa temática para o Brasil. Eu acho que coloca o Brasil numa liderança global, numa liderança internacional deste tema, que é um tema tão candente para o país e para o mundo. Então, eu acho que o presidente Lula está aí muito dedicado, com muitas conversas. Me parece que hoje ele tem uma conversa com Simone Tebet também, também tem por esses dias conversa com Marina Silva. Então, eu acho que esses ajustes finais, e não é um suspense, eu acho que é, ah, por que não divulga logo? Eu acho que porque está pensando, porque está articulando, porque está debatendo. É a forma como o presidente Lula atua, conversas, ouve, vê os rumores, tudo isso aí para tomar a decisão mais acertada nessa temática que, volto a repetir, ela é central para o nosso país e para a nossa projeção nesse debate em âmbito global. E para a gente terminar, professora, só lembrando e retomando o que a senhora disse na primeira intervenção nessa nossa conversa, certamente a foto que Lula tirará com seus ministros, ela vai mostrar uma variedade, uma pluralidade, homens, mulheres, negros, brancos, enfim, que a gente não acompanhou nesse último governo de Jair Bolsonaro e nem do governo de Temer, do governo golpista de Temer. E eu quero desejar à senhora ótimas festas, poder contar com a senhora para 2023, para a gente continuar fazendo avaliações e como a gente já fala aqui com diversos dos nossos entrevistados, sempre na expectativa, na esperança de que a gente possa trazer aqui comentários e avaliações de propostas positivas que diminuam a desigualdade do povo brasileiro, que tragam a retomada da cidadania nesse país. Muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço, agradeço a você, quero desejar aí a vocês dessa cobertura sempre tão espetacular que fazem, não só excelente passagem de ano, mas que continuem trazendo esse jornalismo de qualidade, com informações de qualidade, que eu acho que é o que nós precisamos e precisaremos muito para a reconstrução desse país. Desejar aí a todos que nos acompanham que seja, né, que volte a esperança e que a gente possa, de fato, dizer que temos muito, muito orgulho de sermos brasileiros. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Forte abraço, conversamos com Rosemary Segurado, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Sobe Sobe Atual Sobe Atual Legenda Adriana Zanotto